Um rapaz de 19 anos foi preso durante a Operação Êxodo no fim de semana no bairro Jardim Primavera, em Governador Vladares. Segundo o registro policial, ele dispensou um objeto pela janela de um imóvel abandonado, mas foi abordado pelos militares. Após buscas no local, arma de fogo e munições foram apreendidas. O sargento Messias Fiorini participou da ocorrência e vai contar detalhes aqui pra gente. Põe ele pra falar aí, Jairão. Durante a Operação Êxodo, fizendo o patrulhamento no bairro Jardim Primavera, em um dos bicos encontramos o autor, que ao perceber a presença da guarnição policial, tentou jogar um objeto em uma das casas abandonadas do local. De imediato fizemos a abordagem no autor. Em busca pelo local, foi encontrado um revólver Cali-38 municiado com seis munições tácticas.